Escrever nunca é uma tarefa fácil. Não importa qual seja o tipo de texto, é comum que às vezes a gente não consiga dizer tudo o que queremos pelas palavras. Se pensarmos, então, em um texto acadêmico, isso pode ser um exercício ainda mais complicado. Afinal, fazer pesquisa envolve muito estudo, dedicação, reflexão e, é claro, palavras. A escrita acadêmica existe para que se possa comunicar os resultados de uma pesquisa, debater seu trabalho com outros estudiosos da área, fazer com que outros pesquisadores que virão depois possam, a partir dos seus resultados, chegar mais longe. Mas quem disse que isso é fácil? Alguns problemas bem comuns aparecem nesse momento aqui de sentar para escrever. Ficar cara a cara com uma página em branco pode ser bem assustador e com ela vem o bloqueio criativo, o medo de ser lido de forma errada por outros pesquisadores e até de não ser levado a sério. Isso traz frustração, angústia e às vezes até a impossibilidade do aluno concluir o trabalho. A pessoa tem a pesquisa pronta na cabeça dela, na assessoria ela chega e me conta toda pesquisa, assim, do início ao fim, mas não consegue colocar em palavras. Ansiedade de eu preciso terminar isso, isso aqui precisa estar pronto. Tem muita pressão na academia no geral, né? Tem toda essa, a gente tem que escrever, tem que estar ótimo, a gente vai mandar isso para uma revista, alguém vai ler aquilo ali e vai dizer, ah, mas isso aqui não tá bom, não é uma coisa conversada, é aquilo que é solitário. Outro desafio de quem escreve é vencer a barreira do idioma. No caso das pesquisas acadêmicas, a língua mais usada no mundo para publicação é o inglês. Um levantamento realizado em 2021 pelo Real Instituto Elcano de Madrid mostrou que 95% das pesquisas publicadas em periódicos científicos ao redor do mundo é feita em inglês. Ou seja, se um pesquisador tem a intenção de que seu trabalho seja lido e discutido de maneira internacional, precisa usar o idioma. O ato de publicar o inglês ou internacionalizar não deveria significar não dar valor a conhecimento nato, né? Conhecimento do país. No que diz respeito à tradução, traduzir para a língua inglesa é importante para inúmeras revistas hoje em dia, né? E você não tem nem conversa se você não submete o manuscrito em língua inglesa. O professor Ron Martinez e outros pesquisadores encontraram, por meio de um estudo realizado em 2015, vários desafios que impediam os pesquisadores e estudantes da universidade de escrever. A pressão do meio acadêmico para a publicação, a necessidade de internacionalização e a constante terceirização dos serviços de tradução e revisão de textos. A partir deste diagnóstico, veio a solução. A criação de um centro de escrita no molde de outros que já existiam ao redor do mundo. Então, são coisas muito específicas. Cada um tem suas demandas específicas relacionadas relacionadas à pesquisa e à escrita específica que a pessoa está desenvolvendo naquele momento. A escrita não acontece somente naquele momento em que a pessoa coloca os dedinhos no teclado. Existia, antes do CAPA, agências de tradução, existia cursos de escrita, mas nada como esse, um lugar onde as pessoas... Um lugar, um espaço, como o Embarion, sempre faz as pessoas falar sobre a escrita e socializar a escrita acadêmica. Primeiro que é muito caro você mandar um artigo para ser traduzido, né? Em torno de dois a três mil reais, dependendo da extensão do seu artigo e tal. E o CAPA, ele... Eu acho que ele trabalha mais assim, qual é o perfil daquela revista que você pretende publicar. E aí, ele não vai só se... Se limitar a questões gramaticais, né? De estrutura. Mas o que uma revista internacional geralmente espera. A Elisa é professora de design na UFPR e doutoranda no mesmo departamento, onde estuda o desenvolvimento de produtos com organismos vivos. Ao invés de fazer a tradução da sua tese, ela decidiu escrever tudo direto em inglês. Pensando que seria... Não seria assim tão difícil, né? Porque eu já escrevia algumas coisas em inglês. E, na verdade, um documento tão longo trouxe diversos desafios. Elisa é assessorada por uma das integrantes do CAPA, que, segundo ela, faz muito mais do que só a revisão do trabalho. Não tem esse objetivo de corrigir o meu texto, mas ela lê o texto comigo e me ajuda muito na questão estilística, no que eu tô querendo dizer, na construção da lógica textual, né? Sendo um tema tão peculiar, não é tão simples esplanar as coisas, né? Aqui tem as assessorias que são pontuais, assim, né? A pessoa vem conversar conosco uma vez, e resolve o problema dela. E assessorias recorrentes, que a pessoa vem conversar e a gente se encontra toda semana por muito tempo. Tem assessorandas que já defenderam o TCC e estão querendo fazer outros projetos, lançar um livro. E eu ainda assessoro essa pessoa porque a gente continua em contato. O trabalho dos assessores do CAPA é minucioso. Desde a revisão do material à tradução, tudo é realizado em conjunto. Além disso, o processo não beneficia somente quem recebe o artigo revisado. É também uma forma dos integrantes do centro conhecerem mais sobre as possibilidades do mercado de trabalho nessa área. Sempre gostei de tradução, sempre gostei de revisão. E a assessoria também foi uma coisa que eu não imaginava que existia. Me senti muito realizada. Uma coisinha pequena, que é escutar uma pessoa por um pouquinho de tempo, dar um conselho básico sobre uma coisa pequena, vai fazer com que ela leve a pesquisa inteira dela pra frente. Todo texto ou demanda que chega ao CAPA é avaliado e orientado de forma diferente. Por exemplo, no texto que a Cecília está trabalhando agora, ainda há o trabalho de outros dois integrantes. Eles fazem o trabalho de revisão e tradução em conjunto. E depois desse processo, o mesmo texto ainda vai pra outro trio, que ainda vai fazer uma última revisão do material. Tudo isso pra garantir que esse texto tenha a sua melhor versão no final do processo. Desde as primeiras experiências do centro, a partir de 2015, o CAPA tem se revelado um excelente companheiro dos pesquisadores e de quem busca a melhoria do seu processo de escrita acadêmica. Mais recentemente, a ideia do centro de escrita está sendo replicada em mais sete instituições estaduais parceiras do estado do Paraná, por meio de um convênio com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O CAPA também conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que está financiando a construção de um website novo, a ser lançado ainda esse ano. Então vai ficar todo integrado, vai ficar mais orgânico, e pra você conseguir mais informações, é mais fácil de você acessar. A intenção é colocar esse site bilíngue, então também qualquer um poderia estar acessando. Então, se você tá aí com medo de encarar a escrita acadêmica, ainda mais em inglês, a Elisa te dá uma dica. Começa logo! Não tem que ter medo de escrever em inglês, eu acho que dá trabalho, claro, mas tem que ter coragem mesmo, senão não vai fazer nunca. Nunca. O CAPA abre durante o ano diversos editais para revisão e tradução de textos diversos, de forma gratuita. Pode ser um artigo, uma tese ou até a sua dissertação. A única exigência é que você tenha algum vínculo com a UFR. Mas se você também não for na nossa comunidade, não tem problema, o CAPA pode te ajudar mesmo assim. Só que aí vai ser cobrado uma taxa. O lado bom é que ela fica bem abaixo da média do mercado. Então, anota aí o site. É capa.ufpr.br. Com tanto auxílio assim, eu tenho certeza que o próximo artigo publicado vai ser o seu. Esse episódio do UFR Internacional vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!